Ah, a gente caiu, eu não sei com... Eu não vejo... Eles não colocaram pra ver o rank dos outros ainda, né, mano? Ah, e nem se tá em grupo. Ixi, já tô começando a ficar com raiva já. Ah, tá. A gente vai atacar, eu já vou atacar de soldado. Meu Deus do céu! NÃO! Que mapa que é? Ah, eu achei que era outro mapa, não vou com isso não. Cadê meu time? Cadê o meu time? Cadê as goiabas que vão jogar o meu time, velho? Cadê o meu time? Epic, pelo amor de Deus! Os caras bugaram no carro, mano. Tão voando. Tão voando. Meu Deus do céu, cara. Tá, perdemos. É um fact. Não. Caraca, ainda bem que a Ana mata, velho. Os DPS não matam ninguém. Cara, eu não tô conseguindo acertar a cabeça da oriça, mudou, velho? Vem com nós. Deixou atirar, irmão! Deixou atirar! Faz acontecer! Ah, droga, velho. Caraca, me matou em dois shuriken lateral, velho. Nossa, eu deixei ele muito mal, velho. Mas muito mal. Era mais uma bala só. De quatro que eu roubei cinco, você tá de sacanagem, né? Porque eu dei de dano ali, não tá escrito. Só da ré. Dei ré, tamo bem. Calma, relaxa. Pô, acertei a HS na Kiriko, HS e bombinha no Lúcio, HS na Asha. Uh, time. Tipo, é só eu correr pra trás, que eu sei que o cara quer atirar em mim. Quer me matar. É um fato. Cara, eu acho incrível como a gente tem uma simetra e o Genji consegue ficar no meio da gente, cara. Se eu pegar uma simetra, o Genji não fica do meu lado nem ferrando, velho. Fã demais, fã demais. Fraquíssimo. Eu tô morta. Obrigado. Caraca, eu não dei nem dano nela, velho. Ai. Ai. Tipo, a gente ficou ali enquanto passou o nosso tanque e um healer, tá ligado? I need a doctor. Boa. Boa. Sergi a B, você não tem hospital. My friend. Well. Boa. É isso. Corre nós! Vá! Que isso, mano? O Gange quer autógrafo. Então, ele quer o mousepad sujo, velho. Eu não tô errando tanto tiro assim, não, mano. Não tô não, pô. 60% de acerto? 25% dos meus tiros foram na cabeça? Bom. Pô, tô há dois meses e pouco sem jogar? Eu vou acompanhar meu tanque, velho. O problema é que aqui eu não dou dano à distância, né, velho, direito. Pega o ponto, pelo amor de Deus, velho. Ah, eu tô meio da lateral, velho. Como que a gente não pegou o ponto, mano? É, eles vão pegar de volta. Aí, é troll, mano. O cara que tô lá. Deve ter caído da luz. Ele mora no rio. Simetra ainda durou bastante, cara. Não sei como. Acho que ela deve ter lutado, né? Esperando a simetra. Não enxergo. Mano, os caras me lutaram e sumiram o time dos malucos, velho. Caraca! 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 Linda demais. Rilina menos. Ai, eu errei a cabeça dela feio, velho. Ah, da 10 ACT. Não! Alguma coisa moveu eles pro lado, velho. Uh! Tá não, irmão. Você não bate de frente com a massa não, parça. É isso? Você é louco, mano. Se bobear, a Uriça vai pegar com aquela ult dela ali, mano. A ult dela foi linda. Hey! Nada disso! Tá maluco? Cola, vem. Vocês devem ter a cara de pau de falar que eu roubei, mano. Você tá maluco? Acabou a bala, senão eu levava. Beleza, primeira. Oi, roubei. Ah, mano, tá de sacanagem. Geng tomou dois HS. Correu linha reta. Nem vi o que aconteceu, coitada. Esse mapa é novo, né? Não vê como é que vai sair atirando feijão. Just one more mission. Cadê o nosso último cara, velho? Tá, é uma Kiriko. Ok. Calma aí. Nossa, esse mapa é bom pra isso aqui, velho? Tem Mercy, velho. Tá focado, hein, mano? Cara, a Mercy não deu uma cura no tanque, velho. Incrível. Eu não conheço o mapa direito, velho. A gente jogou lá na live da Blizzard só, mas foi isso. Tá me zoando. Ouch. Eu vou ter que trocar, galera. Não tô conseguindo jogar ali atrás. Hum, não vai dar. Olha esse alvo, velho. Tem que levar a Mercy, mano. Mas ela tá voando muito. E ela, nessa altura aqui, eu já não dou dano nela. Olha a gente quando me espalha o meu tiro. Olha isso, que ridículo. Dá dano, velho. Não, não deixa eu trocar o boneco, velho. Tô tentando trocar e não consigo, mano. Meu Deus do céu, eu pisei no cocô do Torby, mano. Não me reza. Pronto, eu vou começar a tirar de longe. Caraca, eu tô tentando trocar e dá três. Você já tem, sei lá, mano. Dois minutos, eu não consigo. Ah, não acredito nisso. Eu tomei isso, velho. Eu tomei um balaço. Ai, não, mano. Cara, mas eu não tô tendo espaço pra atirar, velho. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu tô tentando, tentando abrir brecha ali pra atirar, mas não tô conseguindo, mano. Tá, gente. Não vai nem passar dessa parte aqui. GG's. Cara, eu acho difícil a gente conseguir defender isso aqui. Mano, eu não aguento mais. É que meu time todo tinha morrido e ela sabia que eu ia tentar ruxar na carga, tá ligado? E aí ela veio pra cima de mim. Só que eu vi o Lúcio passando ali atrás, aí eu decidi lutar. Conheço o plano. Esse aqui é maneiro também. Não tava tendo espaço pra atirar, mano. Eu atirava daqui, daqui e toda hora tomava a bala de todo mundo, velho. Mas eu queria ter se trocado pra soldado mais tempo também. Teve isso. Se eu ficar de três, você foi muito zoado, mano. Tava tentando trocar e não conseguia. Devia ter um jeito de negar o hash, cara. Ou tem, eu não sei. Lá vem a sojourner. Que é isso? Ela foi muito salva. Ó o hash indo. Aham. Aí embaça. A mina tá me procurando ali, velho. Brain hatch. Brain hatch. Tá me zoando, olha a distância que essa mina tá curando, velho Cara, a gente vai tomar um Offshedder aqui, mano, cuidado com a ult dele Gente, dá dano no tanque, por favor A mina não morre, velho Cava as balas o tempo inteiro Cadê o dano nos outros Berks, velho? Quem que tá curando esse Reinhardt, velho? Meu Deus Tem uma Mercy de Pocket ali, eu não consigo matar ela, velho Seja aí bem-vindo ao T-Pages Nossa, que otário, velho Time, só se junta Meu Deus, velho, não é possível Acabou o jogo Morreu a Mercy, acabou Linda ult da Uriça, by the way Ela segurou muita gente ali Mano, o meu soldado não tá dando dano Não é possível, velho Tá dando dano nos caras e nada Eu acho que eu piso no cocô dele e ele morro Do nada, de Tracer Olha lá Nossa, mano Tá dando dano nos caras, velho Tchau 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 Tchau